Você sabe como é feita a nomenclatura das rodovias federais brasileiras? As rodovias que iniciam com o número 1, como por exemplo a BR-101 e a BR-116, são rodovias longitudinais, ou seja, elas cruzam o país de norte a sul. As rodovias que iniciam com o número 2, como por exemplo a BR-230 e a BR-262, são rodovias transversais, o sentido delas é de leste a oeste. As rodovias que iniciam com o número 3, como por exemplo a BR-364 e a BR-319, são rodovias diagonais e elas podem apresentar dois sentidos, de noroeste a sudeste ou de nordeste a sudoeste. As rodovias que iniciam com o número 4, como por exemplo a BR-470 e a BR-401, são rodovias de ligação e o sentido delas pode ser para qualquer direção, ligando rodovias federais ou ligando uma rodovia federal a cidades ou pontos importantes, ou ainda fazendo ligações às nossas fronteiras. Existem também as rodovias que iniciam com o 0, como por exemplo a BR-070 e a BR-040, elas são rodovias radiais, elas partem de Brasília, que é a capital federal, em direção aos extremos do país. A BR-470 e a BR-470 e a BR-470 e a BR-470.